Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa a nota que está valendo quase 300 reais na mão dos colacionadores. Então, se você tem esta nota pessoal aí na sua casa por aí jogada, não passe para frente por qualquer valor. Então, 50 cruzados novos. Pessoal, vou mostrar aí o valor que eu paguei nesta nota, ok? Ela hoje está valendo quase 300 reais na mão dos colacionadores. Então, se você tem esta nota aí na sua casa, nota de 50 cruzados novos. Veja aí com seus pais, seus avós, talvez ele tenha esta nota e pense que não vale nada. Não passe para frente por qualquer valor, beleza? Dinheiro antigo vale um bom dinheiro. Então, veja aí com seus pais, seus avós, seus amigos, talvez ele tenha esta nota por aí jogada e pense que não vale nada. Pessoal, vou mostrar aqui o comprovante, ok? Está aqui, aqui são vários comprovantes que eu compro. Então, está aqui o valor pessoal. 270 reais, beleza? Comprei no dia 16 de setembro de 2019, beleza? Então, pessoal, não mostrei o nome da pessoa, que a pessoa não autorizou, mas está aqui, ok? O valor e a data que eu comprei aqui mesmo em São Paulo. Aqui é o valor 270 reais. Ali está a data, 16 de setembro de 2019. Então, ela hoje deve estar aí valendo, pessoal, uns 300 reais, beleza? Então, veja aí com seus pais, seus avós, talvez ele tenha esta nota e pense que não vale nada. Dinheiro antigo, pessoal, vale sim um bom dinheiro na mão dos colacionadores. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aqui, não esqueça de deixar aquele like aí para cuidar o canal com mais informações. Para você que não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora, ative o sininho para você receber todas as notificações. Então, dinheiro antigo vale um bom dinheiro, beleza? Pessoal, fui e até o próximo vídeo.